Olá super telespectador, seja bem-vindo ao programa Filtro Zero, um programa feito sobre a medida do nosso telespectador e cabe certinho desde o conteúdo, as interações, os temas que aqui são abordados. Deixa eu dizer que nada escapa dos nossos telofotos, o que é que os nossos famosos a não aprontar? O que é que eles costumam aprontar na internet? O que é que caiu na internet e viralizou? E se viralizou aqui a notícia, vamos abordar aqui no Filtro Zero, sem filtro nenhum, porque a única pessoa que usa aqui é a maquilhagem apresentadora, mas também não há muita diferença entre a mahuete sem maquilhagem, a mahuete acordar agora e a mahuete agora nesse programa Filtro Zero. Não há muita diferença, nesta mesa serão servidos assuntos quentes, polêmicas e o... deixa-me dizer que aqui serão desenrolados os assuntos, os nossos convidados vão bater e vamos jogar de lado o preconceito e o tabu. Até no baú, até no baú. Hoje vamos ter aqui o Deusone Rangel, a.k.a. Papá Swag. Acerta aí, pois não? Olá Papá Swag, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá família, olá família, fiquem ligados, daqui falo o papá Swag, quer vestir em saúde, perdoem-me por estar bom apresentado, vocês gabaram de futebol, que melhor eu acho. E é bom. No estilo do Kuduro, o que é que tens a dizer sobre o vestimento dos teus colegas? É que é um padrão mesmo já, faz a mesma coisa, o que é que tens a dizer sobre eles? Pois é. Sobre os artistas no estilo Kuduro, eu até posso parabenizar, não é? Porque... Estamos a falar de quem? Estamos a falar de muitos outros artistas, que depois vou frisar aqui o nome. Por muita vez mesmo, já o momento... Mudaram muito a forma de vestimenta, eu posso aqui falar, né? O pai diesel mudou a sua forma de vestimenta. Como é que ele se vestia a outra hora? Não, na outra hora o pai diesel era mesmo de calça rasgada, não é? Era mais, um look mais pra ir, mas hoje o pai diesel já é diferente. Se bem que o pai diesel sempre gostou de acompanhar a moda, não é? Só que a moda é que ele foge um pouquinho. Mas foge ele um pouquinho com o mu. Sim, sim, ele acompanha a moda, mas a moda foge um pouco dele. Porque o corpo também influencia, o rosto no caso. O corpo influencia, tem que ter mesmo também atitude no que concerne a vestimenta. Ousadia. Hoje nós temos a noite e dia, já sentes a noite e dia num bom clássico, antes era só num chuchuado. Estamos a ver a Jessica Pitbull, hoje você lhe encontra numa apresentação, uma elegância sóbria. Estamos a ver a Samara Panameira, a Pocapi, entre outras, né? Estou a dizer, principalmente naquela que é a classe feminina, mudaram muito naquilo que são as suas vestimentas. No tempo passado era mais mostrar quem riscava a marcar mais. Estamos a falar do quê? Estou perdida. Estamos a falar mesmo do... Que riscais são essas? Hoje eu digo que o Kuduro é um dos estilos, né? É um dos estilos que eu noto em Angola, que os artistas estão preocupados mesmo muito com a imagem. Estão a ter uma imagem surpreendente, mas tudo isso mesmo é uma inspiração de Papá Swaggy. Mas Papá Swaggy, explica-me bem. Como é que é fazer sucesso com os riscos? Como é que é fazer sucesso com os riscos? Já que na música não está a bater, disseste que outrora, as suas colegas do Kuduro, se não tiverem sucesso na música, elas tinham sucesso com os riscos. Normalmente... Não, mas precisamos saber como. Esse é um programa sem filtros. Minhas colegas são todas as artistas. Eu quando digo as artistas angolanas, eu antes senti assim que o maior show que davam no palco, muito fora das músicas, era mais mesmo chuchuado. Porque quando entrou esses colões chuchuados e tudo mais, todo mundo se apegou ali, deixaram de fazer aquela boa performance em palco. E preocuparam-se mais com aquilo que mostraram em bochechas, das nádegas, quem tem bochecha mais afiada, quem é o 3D, afiou mais do que o outro. E você já encontra fora disso, encontras uma cantora no estilo Kuduro, que era um estilo muito banalizado no outro hora. Encontras de um clássico, num palco, encontras com uma coreografia muito bem. Então, parabéns à Noite e Dia pela coreografia que tem apresentado. E origina com que todas as outras também vão apresentar boas coreografias. Mas o tempo passado não era mais apresentado chuchuado, porque a cantora, aí você vê que é do Kuduro, mas em frente você pensa que é uma tromba. Mas a Noite e Dia, então, faz parte das artistas que na época não batiam com a música. Não, a Noite e Dia sempre batam com a música, mas o show no palco era também o chuchuado. Entre quem são essas colegas que não batiam com a música e batiam com outras coisas? Eu só vou lhe dizer, bater com a música batia, mas o maior show dentro do palco era com chuchuado. A música tá batendo, mas você tá sentindo no palco, não é? Dança é muito chuchuado mesmo. As pessoas iam mais pelo risco. Exatamente. É dali onde você já começa a sentir o imbróxido do Doze For Real. Traduzindo, estamos a falar o quê? Eu sentia já toda a coméia. Ok. E a vibração, a partir daí, nós vamos compreender, é que muitos não focavam-se naquilo que é a performance, né? Não acreditavam muito naquilo que são os seus potencial. Pois. Então influenciavam muito naquilo que era o estilo de vestir, conforme os rapazes faziam. Era mais um cabelo pintado, calças rasgadas e tudo mais, tiveram um calção limpo a se enfiar. Era isso, era a tendência de todo mundo, todo mundo tava como um artista minimalista, sem ideias pra sair da caixa. Então, eu digo, graças a Deus, que me enviam no estilo e eu coloco o clássico no mesmo estilo. Mas no passado eu olhei a você pro passo aí que diziam como, ah, você é um homem do Semba, ah, e tu és o Mamuqueno, ah, tu és o Bangão e não sei o quê. Eu dizia assim, eu só sou o Bangão e vou continuar a ser esse Bangão até um dia vocês despertarem o porquê que eu continuo persistente nessa imagem. E hoje, graças a Deus, eles têm eu como uma luz e dentro dessa luz eles conseguem estar iluminados e iluminar também quem vem atrás. Pois é, ainda sobre vestimentas, papai, sei que tem uma linha de roupas interiores, a tromba, porquê esta denominação tão tendenciosa? Não, a tromba por ser africana. Pois. Primeiro eu gosto do elefante e eu tenho uma tatuagem do elefante desenhado cá nessa região e que esta tatuagem é a tromba. Eu no passado, eu estava com a minha baby, estávamos em casa e naquela de tomar banho eu disse, não, vamos tomar banho no quarto de banho, vamos tomar banho no quintal. E eu estava com o banho do maçonga, eu fiquei assim, entreguei o telefone para ela e ela... Para filmar? Na escondida fez-me uma imagem, uma imagem que ela gostou. Não sei como aconteceu, aquela imagem vai para a rede social, eu com maçonga apretil, então pronto. Quando eu cheguei a rede social, em menos de 30 minutos eu recebi a maior partilha da minha carreira, em menos de 30 minutos eu senti muita partilha, que aquilo me deixou preocupado, mas preocupado de um jeito que tu não imaginas. Eu fiquei preocupado com aquilo, eu disse, não pode, é muita maldade, como é que isso vazou assim? Eu tenho postado muitas vezes fotos com todos os tipos de fatos e sapatos e eu nunca consegui esse alcance. Então, a Vinal, o povo está muito maldoso, mas dentro desse todo mal que eles criaram, eu vou tirar um benefício, eu vou criar a minha marca de boxe. Se eles gostam de me ver assim, então vão me ver dentro da minha marca de boxe, que é a Tromba. E, graças a Deus, hoje é uma das marcas que nós temos de boxe mais falada no país, que é a Tromba. Pois é, mas daí estamos diante daqueles males que vêm para o bem. A imagem viralizou e daí surgiu a roupa interior. Surgiu. Mas diz-me algo que não ficou bem claro. Esta Tromba, é mesmo em função da Tromba do animal, estamos a nos referir de uma outra Tromba. Porque eu até já vi algumas imagens do Papa Sué que nas redes sociais, utilizando mesmo a calcinha, no caso. A Tromba que chama muita atenção. A imagem se chama muita atenção. Agora já entendo porque é que viralizou. Eu sou deficiente. Como assim? Em que consiste esta deficiência? Aí eu sou muito deficiente, porque eu sou adotado. Eu digo assim que a minha mãe me fez bem, porque eu digo assim, esta toda a marca, este todo o aparato que está aí, é uma coisa que eu nunca contei. Eu fui secorcizado tarde. Com quantos anos? Eu me secorcizaram com 17 anos, ou 17 ou 16 anos, muito tarde. Então não tinha como, não tinha como. Tudo isso, eu não sei se foi o plano também da minha mãe, né? Porque eu pergunto assim, por que tanto tempo? Por que tanto tempo? Assim para me secorcizar. Mas depois também eu entendi que valeu a pena. Por que? Valeu a pena sim, porque ela me abonou. Ela me entregou, me deu o açúcar, me meteu todo no açucareiro. E hoje, graças a Deus, é aquilo que eu tenho. Mamãe passou o açúcar em ti. Surpreendado, né? Como é que está o seu coração? Meu coração está altamente. Ocupado, bem ocupado? Não tem como, mas não matou, mas deixa eu sozinha. Tropo só, gostou, provou e colou. Não tem como. Isso é colapatex. Agora dêis algo, papas tá aqui um andamento tão lento. Eu queria saber se na hora H também funciona slow motion. Não, irmão, eu trabalho como uma máquina. Mas como assim? O ritmo de fazer o bombô, tu, 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 mas quando a máquina me pegar tem que dar mesmo. Tudo é em função daquilo da minha parceira. Obviamente aquilo vai depender o quê? Como é que tu gostas que as coisas acontecem? Tu gostas de batida, eu vou bater com o Codoro. Tu gostas de arrumar, eu vou bater com aquilo que é a pérola. O Papa Swag é aquele artista que todos os outros, quando querem ganhar algum destaque, procuram sempre alguma coisa, porque é um artista único. O Papa Swag, fora da sua irreverência no que concerna a roupa, é um artista que trouxe uma marca, não só para Angola, mas para o mundo, que é uma marca só minha, que é o Tudo Lento. Eu sei que não é fácil criar uma marca. É uma coisa muito difícil, porque no princípio ninguém vai acreditar, ninguém vai te dar voto, todo mundo vai julgar que tu ou estás drogado, estás maluco, tu vais deixar, tu vais te aborrecer, daqui até nesse beco vais parar. E até hoje, nós vamos nos levando há muitos anos, não é? Regando essa planta, que é esta marca, e o Papa Swag. Então, é muito normal, não é? Que chega alguém e diz, não, o Papa Swag correu. Então, isso vai ter graça, porque sabem que o Papa Swag não corre. Então, muitos aproveitam esse maguelar na tua tromba. É isso que fazem. Maguelar na tromba. Exatamente. Eles querem um passeio. Eu dou o passeio, mas o Papa Swag é esse artista fixo. Eu vou correr um dia quando eu dizer que eu quero correr. Não pode ser um bilhete que vai me fazer correr. Não pode ser um bilhete. O que é que lhe faz correr, na verdade, além dos seus sonhos? O que vai me fazer correr na vida, é eu acabar de concretizar aquilo que eu tenho como sonho. Eu disse comigo mesmo, eu serei o Papa Swag, e hoje eu sou o Papa Swag. Eu sei que é difícil ser o Papa Swag. Não aguentarias só por 20 ou 30 minutos. Mas por quê? Mas por quê? Ser o Papa Swag. Qual é o diferencial que há em ti? O diferencial é o quê? É que você já está num sistema rápido. Eu digo que corri muito nessa vida. E desde o tempo que eu corri, não vi nada. A minha vida começou depois de eu abrandar e marcar os meus passos lentos. Tudo começou a acontecer. Tudo começou a surgir. Então eu aprendi que a vida é plolom, plolom. Conforme eu dizia um senegalês, bago a bago, a galinha enche o papo. Então você vai nas calmas. Eu não preciso correr para obter as coisas, porque eu ainda não sei andar. E eu também sinto medo de apesar alguém com as corridas. Já no meu espaço, até um palitozinho, eu consigo notar que aí tem um palito. E eu vou pular esse palito. Então, para mim, é uma reeducação. Pois. Este andamento. Tem-se uma boa relação com os teus colegas fazedores do Kuduro? Eu tenho uma boa relação com todos. E eu digo que este estilo em que eu me encontro, que é mesmo o tudo lento, ajudou-me muito a não ter inimizade. Ajudou-me muito a não ter bife. Mas eu sou um bom bifador. Já bifastei alguém? Nunca bifei ninguém, mas todos aqueles que tentam, perdem rede. E a todos aqueles que tentam, perdem rede. Eu não tenho problema com ninguém e não desejo ter problema com ninguém. Agora, quem quiser ter problema aqui, ele que tenha, não é? Os seus problemas. Sobre as atitudes do Pai Profeta, o que é que tens a dizer? A forma dele de interagir, as polêmicas que ele tem causado. E se ele ir às redes, falar alguma coisa sobre ti, como é que seria a tua forma de reagir? Não, o Pai Profeta sempre falou do papá, o Pai Profeta é humorista. A pessoa também tem que entender o lado dele. Mas ela intitula-se como kudurista? Como assim humorista? Não, o Pai Profeta é, obviamente, um kudurista. Mas o lado que lhe caracteriza é o humorista. Na sua opinião, podia mudar? Não, ele nem poderia. Ele já está no lado do humorista. Só falta fazer o que assumir. Porque o Pai Profeta é humorista. Por isso, aquilo que o Pai Profeta um dia vir falar de mim em público, para mim é uma alegria. Por quê? Porque tu ajudar com que ele faça alguma coisa que lhe dá pão. Senão, o Pai Profeta não sabe cantar. O Pai Profeta não canta. Se não fazer o que ele faz, vai comer como? Se não fazer o que ele faz, vai comer como? Se não, o Pai Profeta não é um comentário.